O projeto Mãe Saudável é uma iniciativa do sistema Dia de Comunicação para homenagear as mães e discutir saúde feminina e maternidade. Durante os dias 6 e 7 de maio, várias atividades estão programadas na praça de eventos do Teresina Shopping, com palestras, atendimento de serviços de saúde e ainda vacinação contra a gripe. Esse ano não tinha como fazer nada tão significativo para as mães, para as grávidas, sem se preocupar com a questão da saúde, sem se preocupar com o problema que a gente está vivendo tão grave, que é a história do mosquito da dengue, de todas as doenças que vêm junto com ele. Então a ideia era fazer um projeto que tivesse esse olhar, não só com a questão de alimentação, atividade física, mas também com esclarecimentos. Durante os dois dias de programação, o projeto também vai ter muita diversão, música e sorteio de brindes para as mães participantes. Na programação do evento, aluno dos cursos do Centro Universitário Uninovap estarão realizando serviços de atendimento básico. A professora e coordenadora do curso de Educação Física do Uninovap, Virna Teive, vai conversar com as mulheres presentes sobre atividade física e vida saudável para a mulher. Mesmo aquela mulher que não tem tempo de ir para uma academia, não tem tempo, não tem, ela pode usar das atividades de casa, de áreas, para reforçar e não ficar sedentária. Porque o nosso problema hoje de saúde é o sedentarismo, o maior é isso aí, que vem desencadeando a obesidade e problemas de saúde sérios por conta do sedentarismo e da má alimentação. Então a gente vai frisar a importância dessa atividade física, da pessoa optar por algum tipo de atividade física, utilizando, inclusive, se não tem tempo de ir em uma academia, vai em casa, bota uma música, começa a dançar, faz uma atividade, mas o importante é se mexer. Eu acho que quanto mais a mídia nos ajudar nessa tarefa, melhor, porque é um problema social realmente. A nossa população está comendo mal e se mexendo pouco. As facilidades do dia a dia fazem com que a gente termine ficando realmente parado. Então, todo e qualquer evento que você possa fazer para que eduque a nossa população de que ela precisa se alimentar bem, ela precisa fazer atividade física, é importante. Outras palestras também estão programadas, como estudando a moda e estilo com a professora Márcia Miranda, também do Uninovap, a Fundação Municipal de Saúde vai levar as palestras Câncer de Mama e Colo Uterino com o enfermeiro Mariano Neto e a amamentação com a nutricionista e coordenadora do Núcleo de Alimentação Saudável da Fundação, Teonas Gomes. O projeto Mãe Saudável conta com o apoio do Teresina Shopping, Centro Universitário Uninovap, Houston, Floricultura Li, Armazém Paraíba, Fundação Municipal de Saúde e ainda da Construtora Patrimônio.